E na ocasião, o prefeito também lançou um novo projeto, o Parque das Águas. Saiba mais detalhes na reportagem. O projeto Parque das Águas deve ser implantado em 2014 e prevê a instalação de um espaço para esporte e entretenimento, além de revitalizar a Lagoa Paiaguás, localizada no Centro Político Administrativo, em frente à Assembleia Legislativa. Forçado em 18 milhões de reais, os recursos devem ser obtidos por meio de parcerias com empresas e órgãos públicos. Nesse momento, nós adiantamos uma conversa com a AMPA e com a ProSoja que deverão patrocinar algo em torno de 5 milhões de reais. O governo do estado de Mato Grosso tem sido parceiro de toda boa iniciativa que nós estamos apresentando no desenvolvimento desse projeto. Procuramos a Assembleia Legislativa, que também se mostrou muito interessada em ser um parceiro desse projeto que será construído em frente ao Legislativo de Mato Grosso e nós vamos continuar buscando, junto ao governo federal e a outras instituições, os recursos para que nós possamos, em 2014, implantar mais esse equipamento de qualidade na cidade de Cuiabá. De acordo com o projeto, o parque será um ponto turístico na capital e terá cerca de 270 mil metros quadrados. A estrutura dispõe de uma pista de 1.500 metros para caminhada, corrida e ciclovia, além de academias ao ar livre, parquinhos infantis, mirante, estacionamento e fontes luminosas ao centro da lagoa. A iluminação no local será adequada para a utilização no período noturno. É um espaço público moderno, eficiente, muito bem concebido e construído para oferecer uma opção de entretenimento noturno na cidade de Cuiabá. Cuiabá é uma cidade muito quente, de clima, que a temperatura média ultrapassa os 30 graus durante quase todo o ano e praticar esporte, caminhada no período noturno, é muito mais aprazível. Esse local será seguro, muito bem iluminado, muito bem construído, para que seja uma opção nesse horário e oferecendo um espetáculo que existe nas principais e nas grandes cidades ao redor de todo o planeta.